Como escutar a rede para poder coletar informações sobre senhas que estão rodando dentro dessa rede? Hoje a gente vai falar sobre esse software, o SniffPass da NearSoft. Bom, antes de mais nada, a primeira coisa que eu vou fazer aqui é acessar, aliás, o site do nmap.org para poder baixar esse software de escaneamento de redes. Então eu vou pegar aqui a versão do Windows com interface gráfica, que chama ZenMap. Na verdade eu já tenho baixado, então só como referência aqui para vocês, o site do nmap.org se vocês quiserem baixar depois para fazer alguns testes. Eu não vou entrar muito no detalhe do funcionamento desse software, eu vou deixar como recomendação esse vídeo do canal CBR, do meu grande amigo Marcos Cavinato. Esse vídeo está excelente, muito bem explicado e super completo. Eu vou deixar ele aqui no card e também na descrição, se você quiser aprender melhor sobre essa ferramenta tão poderosa que é o nmap. A intenção aqui então é simular uma comunicação cliente-servidor para transferência de arquivo via FTP não seguro. Então com aquele programinha que eu mencionei no início do vídeo, o SniffPass, a gente pode farejar a rede e ver o que está acontecendo sem criptografia em texto puro. O resultado seria o mesmo com uma ferramenta como o Alishark, mas para descomplicar o resultado, sem a necessidade de analisar dados de captura de tráfego, que eu optei por mostrar o SniffPass e não uma ferramenta como o Alishark, que fica aí como tema para um próximo vídeo. Bom, aqui no lado do cliente FTP então, eu já executei o scan, e como vocês podem ver, o resultado do Zenmap ele mostra como filtrado. Então aparentemente, um firewall por exemplo, está bloqueando a nossa comunicação com o servidor FTP. Do outro lado então, na máquina servidor, eu tenho aqui o firewall, onde eu posso rever as configurações para adicionar aplicações ou comandos específicos para permitir a comunicação desse protocolo. E é exatamente isso que eu vou fazer agora. Então eu vou abrir aqui nas configurações avançadas, vou selecionar uma regra de entrada para o meu firewall, para permitir essa comunicação na porta FTP. Adiciono aqui então uma nova regra, baseado em porta. Vou definir aqui especificamente a porta TCP 21, para comunicação FTP. Mantenho as configurações. Vou utilizar somente para minha rede particular, mas só por desencargo eu vou remover a parte de comunicação de rede pública. Vou dar um nome para essa minha regra nesse firewall, só FTP. Pronto, está aqui a minha regra. Vou voltar lá na máquina cliente e vamos ver se vai dar certo. Bom, antes de mais nada, vamos habilitar aqui os logs no firewall. Então eu entrei nas propriedades do firewall do Windows. Aqui nas configurações então eu vou habilitar os logs, só me certificar que eles vão funcionar, então registrando mesmo para conexões bem sucedidas, só para a gente ver ali que a comunicação pela porta 21 no FTP está funcionando corretamente. Então já rodei aqui o scan para a porta FTP 21 no ZenMap novamente. E aí tendo os resultados, apareceu aqui já, né? Resultado na máquina cliente com a porta FTP aberta. Quando a gente verifica aqui os logs também, do Windows, do firewall do Windows, faço uma pesquisa aqui pelo endereço de IP da minha máquina cliente, e está aqui o resultado do pacote recebido, tráfego TCP na porta FTP 21. A partir desse momento então fica fácil, é só eu voltar na minha máquina cliente para estabelecer essa nova conexão FTP, já que agora eu tenho as devidas permissões. Então eu volto lá no meu file Zila, aqui do lado direito o cliente então, coloco o meu usuário e minha senha, estabeleço a conexão, do lado esquerdo da tela eu tenho o file Zila server, né? Rodando na máquina servidor. E assim que a autenticação é recebida, aqui no canto inferior esquerdo que eu tenho o meu Sniff Pass, olha lá que interessante, os dados, né? Dessa transferência via rede, dessas tentativas de autenticação que eu estou fazendo com o usuário e senha. Então eu tentei ali, ó, no Sniff Pass ele já me mostra os usuários e senhas que eu estou vendo dentro dessa rede, dentro dessa comunicação. Como bônus então, se você por acaso estiver testando e receber esse erro, aqui no lado do cliente do file Zila, um erro de listagem de diretório, né? Ele não está conseguindo receber as informações do servidor FTP, da outra máquina que a gente está tentando fazer a conexão. Então, estabeleci a conexão aqui, deu tudo certo, eu consegui me autenticar. A porta FTP, como vocês podem observar aqui do lado direito, no Zenmap, ela está aberta, né? Então não tem nenhum file, eu pedi a minha conexão, mas falhou em receber as informações de listagem de diretório. Então, a gente pode vir aqui em File, Site Manager, colocar as configurações para o modo aberto, né? Com o nosso usuário e senha, estabelecer a conexão e pronto, está ali listado as pastas que a gente tem acesso e a partir daí posso fazer qualquer transferência. Tchau, tchau.